Olha, rapaziada, não é possível que a gente, como torcedor, enxerga coisas que a diretoria do Palmeiras não enxerga. Não é possível, porque eu juro pra vocês que às vezes eu me sinto um babaca quando eu vou falar de marketing, quando eu vou falar de negociação, quando eu vou falar de qualquer outra coisa, porque eu sou simplesmente um torcedor comum, sentado aqui numa cadeira, falando num canal. E às vezes eu falo, porra, cara, será que eu... Nossa, às vezes eu falo, parece que eu sei mais do que os diretores que estão lá, parece que eu sei mais do que o pessoal que tá lá. E na boa, eu não sei, só que às vezes eu acho que eu sei, cara. Às vezes eu acho que a gente sabe, porque não é possível. Depois que o Palmeiras tomou o pé na bunda pelo Alário, a gente falou, cara, só falta voltar atrás do Tati pra ouvir outro não, né? E continuar se humilhando no mercado, né? Porque o não a gente já tem, agora vamos atrás da humilhação. E foi exatamente o que aconteceu, e exatamente o que a gente tinha pintado. A negociação não vai rolar, porque agora eles querem um valor astronômico pelo jogador. E por que chegou num valor astronômico? Eu vou dizer pra vocês, fica aqui no vídeo, vai ser coisa rápida. Não vou ficar enrolando, não. Mas tá aqui a notícia do nosso palestra. Vou abrir aqui pra vocês, ó. Palmeiras reabre conversa por Tati Castelhanos, mas se assusta com valores. É claro! Agora, o Palmeiras reabriu ao longo do último final de semana a conversa com o New York City pela contratação de Tati Castelhanos. Ciente que o staff do jogador esperava por uma nova oferta, o Verdão consultou condições e ouviu que a negociação completa, já com comissões, taxas e encargos, chegaria ao montante de 100 milhões com pagamento à vista. E aí o Palmeiras se assustou. É que o Palmeiras é um time muito ingênuo. Olha só, a ideia do staff do atacante era um valor na casa dos 70 milhões, que já é um absurdo. Mas o processo todo, levando em conta que o New York City tem a ciência de que o Verdão tem urgência, vou ler de novo, o New York City tem a ciência de que o Verdão tem urgência, elevaram o montante a um patamar que não é viável pro clube. É óbvio, é óbvio, é óbvio. O mercado tá vendo, cara, o mercado tá vendo o Palmeiras se arrastar, fazendo propostas ridículas pelos jogadores, sondando todo mundo e não contratando ninguém. E a partir do momento que o Mundial vai se aproximando e o Palmeiras se mostra mais desesperado pra fechar essa contratação que o treinador pede há pelo menos um ano, não é sua torcida. O treinador, se ainda fosse sua torcida, você podia falar que era choro, que era birra, que era torcida Nutella. Mas não é, é o treinador que tá pedindo há um ano. Então quanto mais tempo demora, mais o mercado vê que você tá desesperado e aí você não vai contratar ninguém mesmo. Então é uma coisa básica que até um idiota como eu e como você, a gente sabe, né? Mas a gente é idiota, né? Quem sabe das coisas mesmo são os caras. Agora, olha só. Essa notícia aqui é de abril de 2021, ou seja, começo da temporada passada. Proposta do Palmeiras por Tati Castelhanos é com início de pagamento em 2022. Aí vamos lá, o Palmeiras oferece 4 milhões de dólares parcelados pelo jogador do New York City e aumentou os valores justamente por poder iniciar o pagamento no próximo ano. Então aqui, no início de 2021, o Tati já tinha despertado o interesse do Palmeiras, já era o jogador que o Abel queria e ele tava avaliado em 4 milhões. E aqui a notícia diz que o Palmeiras aumentou os valores, ou seja, talvez pudesse ser tirado o jogador por menos. E 4 milhões de dólares ali naquele momento era 22 milhões de reais. Você teria 70% dos direitos do jogador. Mas o que? O Palmeiras ficou mendigando de novo. Queria pagar 4 milhões de dólares parcelado pra começar o pagamento em 2022. Então essas propostas ridículas e esse perfil extremamente passivo no mercado faz com que o Palmeiras perca oportunidades. O momento de ter contratado o Tati era aquele lá no começo do ano passado. Já interessava o Palmeiras, o Abel já queria e o Palmeiras fez propostas ridículas, o City manda a gente passear. Depois, de novo, no começo desse ano, a gente foi atrás do Castelhanes e não era esse valor. Não era esse valor que tá agora. E o Palmeiras, de novo, dormiu no ponto. Não foi agressivo, não quis resolver logo a situação. Perdeu, agora tem que pagar 100 milhões. É claro que não vai pagar, é um absurdo. Eu já tava achando que você pagar a casa de 70 milhões pelo Tati já era um valor ridiculamente alto. Mas é isso, a gente segue perdendo o timing, a gente segue perdendo as negociações. E, cara, esquece. O Mundial, a melhor coisa é parar de ficar aí passando vergonha e fechar o elenco. Deixar o Abel trabalhar agora com o que ele tem nas mãos. Começar a preparação. Porque você imagina, o Palmeiras já tá fazendo reuniões pro Mundial com o elenco e tudo mais. E não tem uma definição. Os jogadores ali do ataque não sabem o que vai ser. Então a melhor coisa é assumir que vacilou. É assumir que o planejamento esteve completamente atrasado. Se é que existiu esse planejamento. É porque agora a gente tá correndo atrás do rabo. Então eu imagino que não tinha planejamento. Então a melhor coisa é assumir isso, cara. E ir pro Mundial com esse elenco. O time do Palmeiras não é ruim. Tem deficiências, como a maioria. Deficiências que a gente podia ter melhorado. A gente teve tempo pra isso. Podia ter melhorado o ataque. Não melhoramos. Botar uma fé no Navarro aí. Foi uma boa contratação. Talvez não seja suficiente. Mas vamos torcer pra que sim, né? Dependente de qualquer coisa. A gente tá fechadíssimo com essa comissão técnica. E com os nossos jogadores. Ai, o problema tá sendo outro agora. Mas é isso. Quero saber a sua opinião. Deixar aí nos comentários. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.